Sonhei com a cidade gloriosa De brilho e fulgor Quando entrei nos fortais Eu chorei Anjos sumiram Eu abracei Me levaram de mãos tão bem Noção Aos salvos Vi Perguntei Então por Jesus Que por mim Morreu Eu a cruz Oh, oh Te enchei Que por mim Tu é santo Sim, é santo Tu é santo Perdi As mãos Glórias 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 Para o Filho de Deus Amém 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 Eu quero ver Que estou Que por mim morreu A cruz E cheiros Também Tu és Santo 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 Tu és Santo Santo O Deus é Santo Tevi As mãos Cantem Glórias Cantem Glórias Glórias Para o Filho De Deus Amém 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 Amém